O Sr. Deputado Hugo Costa, portanto, suscitou questões sobre o crescimento económico e, sobretudo, o impacto que a dupla transição digital e climática tem e, portanto, colocou uma questão sobre como é que as empresas portuguesas estão a adaptar e também a questão do ESG. No que diz respeito à transição digital e há por todo o país exemplos de adaptação das empresas, não só a transição digital, mas a utilização da robótica, da automação, da virtualização das cadeias de fabrico e de construção de materiais. Eu penso que, ao nível de gestão de fábrica no país, nós estamos a testemunhar essa evidência e é por isso que o PRR e o PT 2030 são muito importantes para impulsionar, digamos, essa transformação. É por aí que eu penso que podemos construir a economia do futuro. Depois, em relação ao fator ESG, portanto, as convicções relacionadas com o ambiente, com a responsabilidade social e com a governance das empresas, há cada vez maior consciência do país. Portanto, dos contatos que eu tenho tido, há múltiplas indicações em várias áreas que as empresas estão a assumir esses compromissos. Nós temos que disseminar cada vez mais. Chamar só a atenção na área do turismo. Temos um projeto em empresas 360, exatamente para envolver e incorporar tudo o que são os indicadores do ESG na prática das empresas. E, portanto, com mais sustentabilidade, mais digitalização, mais adaptação, eu penso que nós podemos avançar. O senhor deputado Filipe Melo, portanto, suscitou questões relativas à pobreza do país, portanto, citou alguns aspectos relativamente a isso, falou também da parte da economia paralela. Portanto, a estas questões da pobreza nós só podemos responder criando mais riqueza. E eu penso que o caminho está bem identificado. Temos que apostar na inovação, na tecnologia, no conhecimento. É isso que nos move. Temos múltiplos programas que estão formatados para essa intervenção e é por aí que nós podemos desenvolver toda a atividade. Em relação à economia paralela, é evidente que temos que cada vez mais combater a economia paralela. Isso faz parte do objetivo, não está elencado, mas digamos que a riqueza de um país depende substancialmente de três fatores, como indicam todos os estudos e análises. O primeiro é a qualidade das instituições, em que temos que apostar e reforçar sempre. Os homens passam, as instituições ficam e um país vale pelas suas instituições. O segundo são as políticas económicas, particularmente a inteligência nas políticas económicas é fundamental para o crescimento e desenvolvimento do país. E o terceiro, que está relacionado com a sua questão, é a capacidade de se criar mercados inclusivos. Quanto mais pessoas forem incorporadas na atividade económica, quanto mais a atividade económica sustentar esse desenvolvimento, nós vamos reduzir, com certeza, a economia paralela. Depois temos relativamente à deputada Paula Santos, que colocou questões importantes relativamente aos salários, à importância que a revisão dos salários tem no crescimento económico e no PIB. Eu penso que o Governo reconhece esse aspecto e queria só dizer à Senhora Deputada que se nós lermos os números do consumo privado, eles são números sustentáveis. Significa que há rendimento que é disponível, porque senão o consumo privado também não crescia tanto como tem crescido. E realmente o indicador do PIB do primeiro trimestre, o crescimento dos 11,9%, é em grande parte sustentado também pelo consumo privado. Portanto, não significa que está tudo bem, pelo contrário, temos muito que melhorar. E a Senhora Deputada falou da questão do salário médio, da questão do salário mínimo. Eu penso que isto vai ter que ser tratado, como já referenciei, ao nível da concertação social e de um acordo de salários e rendimentos, e vamos nos bater por isso. Depois, relativamente ao comércio, à grande distribuição, quer dizer, nós precisamos da grande distribuição, como da pequena distribuição, a questão é todos cumprirem as regras e, portanto, e as instituições estarem perfeitamente cientes da sua ação. E nós temos a ASAI, que na questão da grande e da pequena distribuição, faz o seu trabalho, tem as suas orientações, e eles estão a monitorizar, vamos ver como é que isso tudo se desenvolve. Relativamente aos preços, penso, dos combustíveis, também já discutimos aquilo que o Governo fez, o que está a monitorizar, enfim, está aberto para continuarmos a fazer essa monitorização e ver se realmente a diminuição dos custos de combustíveis está-se a repercutir ou não relativamente aos consumidores. O deputado Joaquim Miranda Sarmento colocou a questão da EFASEC sobre a notificação, a segunda notificação à Comissão Europeia, ainda não houve notificação à Comissão Europeia, é a primeira que vai ser feita e vai ser dentro de dias, está de acordo com o que está no plano deste processo, e nós, depois das discussões que tivemos, achamos que a notificação tem agora condições para ser feitas, e vamos ver se até ao fim de junho termina todo este processo. Relativamente à gestão do PRR e às recomendações que fiz quando era Presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, portanto são as minhas convicções ainda hoje, nós temos que melhorar a capacidade de execução, a capacidade de gestão, portanto identificar exatamente onde é que estão os obstáculos. Recordo que o PRR em si tem reformas que são muito importantes sobre os modelos de gestão, sobre os modelos de licenciamento, sobre a simplificação dos processos burocráticos, sobre a própria diminuição dos custos de contexto, e é portanto toda essa ação concertada que nós vamos precisar para avançar. O deputado Pedro Coimbra falou aqui do setor do comércio, serviços de restauração, não sei senhora secretária de Estado, Rita Marques.